Música Meio pessoal daqueles seus amigos a mais um vídeo Pois é desta vez WWE 2 K17 E mais um episódio da nossa série favorita no canal E meus amigos Hoje o Bárbaro está de volta Depois de um dia de folga E veio cheio de pica amigos Com novas roupas intro modificada E algumas novidades que certamente vocês vão gostar Ok amigos Não se esqueçam de deixar likezão Partilhar com os vossos amigos A série WWE está aí todos os dias no canal do Seus Excepto há alguns dias que o Bárbaro pode tirar um diazinho para descansar Também tem direito amigos Também tem direito Vamos lá embora Continuar a lutar pelo título de WWE Motherfax Incorporated United States Champion Assim é que é E nós temos ali mudança já no nosso visual Que só quem assiste ao Bárbaro E que está atento aos pormenores Vai logo notar grandes diferenças Outros vão pensar que Epá não há assim grandes Ou não há assim muita coisa diferente Mas tem várias Tem todas as partes do corpo E vocês vão conseguir aí decifrá-las todas E no comentáriozinho que vocês vão escrever Vamos lá embora Hoje parece que temos um combate contra o nosso amigo Kane E temos uma outra novidade A Manager Amigos Seals E vocês Porque vocês E vocês é que mandam nisto amigos Vou experimentar então Uma Manager Hail E já não vou comprar mais Managers Amigos Os próximos VCs vão ser gastos Em coisas interessantes Para o Bárbaro em termos de atributos Oh my God Moments E essas coisas Que acho que é bem mais importante Do que só contratar Managers O Bárbaro já correu com as Managers todos O homem já é mais falado Que ele sei lá o que Amigos Hoje temos a Alexa Bliss Do nosso lado E ela Como vocês sabem É mázinha Másinha Eu acho que ela é a atual campeã Vocês confirmem nos comentários Vamos ter aí uma série de combates E certamente vocês vão curtir Oh my God Smackdown Começa logo com o Triple Threat John Cena Mark Henry E Zack Ryder Curtis Axel Com Randy Orton Vamos lá simular aqui esta situação O posto em Cena E ele ganha Cena está forte de novo Randy Orton But it doesn't Seamus Neville Alberto Neville Alberto Wes Slater Dolph Ziggler Seus o Bárbaro Contra Kane Oh my God Que combate E Kane É um símbolo da WWE Há muitos e muitos anos E é sempre um combate especial Pelo menos se eles Assim o vêem Ainda temos aqui Byron Cobham Vezes Kevin Owens E Rusev e Seth Rollins Para depois De checar Então o resultado Vamos embora amigos Um bom show É tudo sobre Estirar o pot Estirar o pot Estirar em uma Carta Eu quero dizer Ei Nós somos amigos Não é? Faça seu amigo Um favor E vá After AJ Styles Oh my God Existe Paul Reimann Não Vai ser bom Não vai ser bom Um favor Of the WWE Tag Team Champions The Barbarian Here we go Singles action on the way Estou esperando para isso começar, vamos lá! Oh my God, amigos, a nova entrada do Bárbaro! Oh my God, do Bárbaro começa sempre com este pontapé incrível, amigos! O Bárbaro parece que trocou de namorada, o Bárbaro é um... Amigos, ele é um engatatão, ele engatou primeiro a nossa querida Bayley! Teve um caso com a nossa adorável Nikki Bella! E agora já está noutro campo, já está a jogar no campo do Alexa Bliss! Meu Deus, o Bárbaro não para, amigos! Ele está muito ativo, tanto nos rinques como... nas vidas cor-de-rosa da WWE, amigos! E vocês vão curtir certamente, ver com quem é que ele vai acabar! Quer dizer, eu acho que ele nunca vai decidir com quem vai ficar, amigos! Entretanto, já temos aqui um combatezinho daquela maneira! Kane e Bárbaro certamente vão dar espetáculo, amigos! O Bárbaro que hoje está fresquinho, bem mal fácil! Depois de, no dia de ontem, ter descansado uma VX! Oh! Jaquieto, que ganho! Ei, Jaquieto! Este grandalhão não vai ser fácil o Bárbaro virar! E, Michael, isso pode muito bem ser quando um desses caras puxou a luta do arco! Isto é verdade naquela declaração! Especialmente quando se referindo a este gol, John! E, Michael! Oh, my God! Que movimento de Bárbaro! Lá vai o chapéu do GBL! Bárbaro está maluco! Cuidado com quem está a salvar a Bárbaro! Oh, my God! Oh, meu Deus! Oh, oh, oh! Veja quieto! Veja quieto! Oh, meu Deus! Que movimento do bárbaro! Vocês repararam que o árbitro não está a fazer contagem? Isto parece que é um combate que não conta... Não há desqualificações, amigos! Ai, ai! Ai, ai, ai! Calma, calma! Oh, meu Deus! Ah, não tenho desafanço, sério! Oh, meu Deus! O que é que é isto, amigos? Oh, oh! Oh, meu Deus! Ah, sério, amigos! Que tareia que o Kane agora... Oh! Que espetáculo! O Kane agora vai enervar-se, amigos! E encher o bárbaro do clima... Um leve ser! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Que combate, amigos! Ah, não, não, não! O Kane! Oh! Oh! O Kane não está a poupar o bárbaro! O Bárbaro não consegue fazer a signatura, amigos! Ainda não consegui fazer a signatura! O Bárbaro não consegue fazer a signatura! Ação com ele! Oh, oh! Será que é agora, amigos? Speed! Barbarian! Oh, meu Deus! Signatura pin! 1... 2... Eu sei, eu sei, eu sei! Eu sei que poderia fazer o finisher! Mas vou fazer, amigos! Calma! Estou muito nervoso! Isto estar nervoso não é nada bom para vocês, amigos! É preciso até calma que o Barbaro tem isto tudo controlado! Oh! Spin! Agora sim, amigos! Isto pode ser o fim! 1... 2... 3! É ou não é, amigos? Winner by way of pinball! Oh! Que combate, amigos! O Kane encheu mesmo uma armita como deve ser o Barbaro! Vejam aqui! O Kane estava a tentar fazer o do Spinbar, mano! O Barbaro estava com falta de alcance! O Kane deu a volta! E a partir do momento que eles entraram de novo no ringue... O Barbaro tomou a rédea do combate! Ali a Alexa Bliss, claramente, muito atenta ao combate do Barbaro! E ficar toda contente... Pelo seu novo companheiro ter ganho! Oh, Deus! Está feitinho, amigos! Combate épico! O Barbaro veio revitalizado! Barbaro e Kevin Owens! Kevin Owens! Kevin Owens, exatamente! Rousseff, Seth Rollins! Seth! Seth a ganhar! E está feitinho mais um SmackDown, amigos! Espero que tenham gostado deste episódio épico que combate! Oh, my God! O que é que vamos ter amanhã, amigos? Amanhã para a emenda! Amanhã é o meio-dia no canal do Seals! Vamos ter o quê? Your relationship with AJ Styles has reached its worst! You are now locked in a rivalry with AJ Styles! Why, amigos? Paul Heyman Lichones, amigos! Ele pôs nos rivais do AJ Styles! Por quê, amigos? Eu não consigo perceber! Se vocês perceberam a cena... Digam, amigos! Eu vou, certamente, se calhar vou perceber um pouco melhor quando vir o episódio novamente! Amigos! Vamos ter novamente um Six Man Tag! Quem é aquele melhor? É o Fandango! É o Fandango que vai fazer perseguir a gente! Quer dizer, tivemos o Tyler Breeze! Agora vem o Fandango! Se eu estiver enganado, corrija-me qual é o nosso companheiro! Mas eu penso que seja o Fandango! Menos parece-me, amigos! E do outro lado, vamos ter aquele homem do bigode! Boo Dallas! E o outro homenzinho que também estava a falhar o nome! Vocês vão dizer aí também nos comentários! Ok, amigos? Women Guy Challenge! Este Women Guy... Ele anda a tramar alguma, amigos! Ele tem grande importância na história e neste modo de carreira de WWE! E será muito importante, se calhar, no percurso que Bárbaro vai percorrer! Ok, amigos? Espero que tenham gostado! Partilhem com os vossos amigos! Provavelmente hoje à tarde vamos ter um novo vídeo de FIFA! Por isso não falhes! Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma! Até à próxima! E foi! Tchau! Tchau!